A penúltima edição do seu programa Bate Papo É um prazer enorme entrar em sua casa sem pedir licença No entanto, já é habitual assim, de segunda a sexta-feira É tradição entrarmos em sua casa hoje para fazermos a festa É quinta-feira e quando chega quinta-feira as coisas já começam a aquecer Estamos mesmo a caminho de mais um fim de semana Estamos cada vez mais fresh E claramente queremos contar com a sua companhia A nossa tarde vai ser como se diz atualmente Salsa, salsa, ela me chama de Mickey Mouse Com alegria nós entramos e invadimos mesmo a sua casa Para trazer este programa voltado para malta jovem Estamos comprometidos com as temáticas dos jovens moçambicanos E queremos contar com a sua participação através mesmo das diversas plataformas Temos o nosso Facebook já à disposição Para que você entre e pesquise por nós na Mídia Mais TV No nosso Facebook Diga-nos então como está a passar a tarde e quais são os planos para esta quinta-feira Queremos contar com a sua participação Siga-nos também na nossa rede social O Instagram que lhe permite também aceder aos convidados e os temas que se vão seguir aqui no nosso programa Com muito prazer nós contamos aqui com a sua participação E queremos agradecer sempre a nossa vasta equipa que torna possível este nosso encontro Ao longo do nosso programa você poderá deixar ficar aqui as que são os seus comentários Relativamente ao nosso tema Falamos desde os temas mais banais No entanto também para os mais sérios Todos os dias trazemos papos interessantes para malta jovem Procuramos aqui trocar os fóruns do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais E colocamos tanto aqui para que todos possamos contribuir de alguma forma E acrescermos aqui as opiniões diferentes todos os dias Para hoje trazemos um tema não muito, portanto também não menos importante Trazemos um tema que é bastante importante Na verdade a música está presente na vida de todos nós A música sempre nos acompanha em todos os momentos E hoje decidimos falar da qualidade musical Queremos hoje falar da qualidade musical Old School vs New School Na verdade o que será que está a acontecer no cenário musical moçambicano? Porque temos cada vez mais a tendência de se mudar os géneros musicais E como é que fica a questão da identidade musical em Moçambique? Será que a melhor música é a feita pela geração old school ou dos newcomers? Nós temos aqui o intuito sempre de promover os newcomers Mas será que eles estão num bom caminho? É sobre isso que nós vamos falar aqui ao longo da nossa conversa Iremos juntar aqui alguns profissionais que têm estado a trabalhar bastante E acompanham este processo todos os dias Irão dar seu contributo à sua opinião Para que possamos claramente dinamizar esta área Estamos cada vez mais a querer com que a música se internacionalize de alguma forma E claramente acompanhar o processo Porque por vezes não entendemos o que é que os nossos artistas estão a produzir Por que é que o artista hoje está a fazer que os homens passam a fazer panza? Afinal de contas há uma engenharia, há uma ideologia e uma produção por trás deste assunto Vou então dar as boas-vindas ao meu primeiro convidado desta tarde Ele entende muito bem, tanto do old school, mas também dos newcomers Ele chama-se Leandro da Costa Ele é produtor e engenheiro de som Duas boas-vindas Leandro, bem-vindo ao nosso programa Obrigado Bem-vindo ao nosso programa, bem-disposto A quinta-feira já estamos no fim da semana A semana já está quase a terminar E as energias para o fim de semana estão sempre em alta E acredito que nunca falha Nunca falha, nunca falha Tem que sempre estar em alta Eu também gosto muito Chega o fim de semana e já tenho mais oportunidade de conviver com amigos Conviver com outros artistas Por isso é sempre no ponto em que eu estou a sentir-me melhor Muito bem Agora, falar de música é um assunto que lhe interessa bastante Até porque toda a vida a música sempre esteve presente Sim, exatamente Quer dizer, eu desde criança quando ouvia música Eu até costumo explicar aos meus amigos Quando eu estava diante dos meus amigos Quando eu era criança, 8, 9, 10 anos Todos os meus amigos ouviam música E continuavam o seu, pronto, a ouvir, a curtir Mas eu ficava em frente à coluna A tentar perceber como é que aquele som era feito Neste caso, kick, snare Interessava-me muito E hoje em dia tenho conhecimento de produção De engenharia de som e tudo mais E vou fazendo aquilo que eu posso Sempre da maneira que eu posso E sempre a tentar manter-me atual Aos temas que existem hoje Portanto, trap music, etc, etc Pois, porque a música está em constante mudança todos os dias, né? É óbvio, é como moda Uma pessoa não... A moda está sempre a circulação É um ciclo Vai sempre mudando Uma pessoa não vai usar fashion da 10 anos atrás Já não vai, entre aspas, não vai bater Claro Pois, há sempre uma mensagem por trás de tudo Agora, falar de qualidade musical O que seria, basicamente, explicando para os mais leigos da matéria? Depende Qualidade musical, temos o lado de engenharia de som O lado da qualidade técnica Que é o som e tudo mais Qual delas tu queres abordar? Queres falar da qualidade de música, da produção E do que está a ser feito em Moçambique neste momento? Portanto, neste caso é assim Isso depende Para mim, eu posso te dizer Como eu estou a ouvir da velha escola Eu posso te dizer que Eu estou mais habituado a West Coast Old School East Side e tudo mais Mas a verdade é uma O mundo evolui O ser humano também evolui Hoje em dia as pessoas que estão a consumir mais música São jovens E vão querer ouvir trap music Só que Será que vale a pena dizer que é música de má qualidade? Eu acho que não Quer dizer, eu produzo trap hoje em dia E gosto muito de produzir trap E trabalho com bons artistas Agora A prova está nos números A música As músicas que são consideradas Entre aspas Não muito boas Ou de pouca qualidade São as que mais Têm números mais altos De visualizações De tudo Se tu fores tocar uma música Que na nossa altura dizemos Ah, isto é real Isto é real Isto aqui é real hip hop Hoje em dia vai ter 30, 40, 50 mil visualizações A prova está nos números, irmão Pois, claramente Muito bem Agora Para quem não entende também Há uma grande diferença Entre o que nós chamamos de old school E new school Ou então new cameras Exatamente Poderias explicar um bocadinho também sobre isto? Bem, old school Isso é relativo Nós temos old school Dos anos 80 No fim dos anos 80 No princípio dos anos 90 Fim dos anos 90 Entretanto Old school Eu vou falar dos meus tempos B.I.G. Pac Biggie Por exemplo Um bocadinho mais à frente Master Ace Tu tens vários outros artistas Isto eu falo nos artistas americanos Mas, assim New school Tu estás a falar dos banders Não é bem, bem new school Mas banders Trap boys Tu tens uma data de artistas Que são considerados new school É mais no sentido De produção musical Que começaram com um estilo De trap E virou para um estilo Um subgenre de hip hop Completamente diferente Então, por exemplo Hoje em dia É normal assumir que In the Club De 50 Cent Que de 2002 Ou 2003 Que saiu por aí Já é considerado old school Porque já faz 17, 18 anos Que saiu essa música Então, obviamente Esse tipo de música Hoje em dia Também não vai ter A rotação Que tinha antes Então, pronto Considerar que Sei lá O primeiro álbum O The Chronic De Dr. Dre Também já é considerado Old school Então, pronto Nós hoje em dia Temos 808 808 claps Esse tipo de beats Hoje em dia É gostar bater mais E isso é que é old school Pois, muito bem Eu não consigo trabalhar Sem música Vamos ao nosso fundo Aqui no estúdio A realização Claramente A música nos acompanha Em todos os momentos A partir deste instante Nós queremos também Contar com a sua participação Estamos a falar Do assunto que nos interessa Hoje Estamos a falar Da qualidade musical Queremos saber Na verdade Quais são Os desenvolvimentos O que é que realmente Está a acontecer No cenário musical E queremos conhecer Então as diferenças Entre o old school Versus newcomers Como estamos em termos De qualidade Por que que hoje em dia Quando se fala De identidade nacional Quanto a música A nossa identidade A nossa marrebenta O nosso estilo típico Não encontramos muito Temos esse déficit De reconhecer Portanto A existência Destas identidades Na música Agora É um debate Que tem sido muito feito Que é a questão Do gênero Se calhar Da marrebenta Mas antes mesmo Vamos aqui Passar a introduzir O nosso próximo convidado Aqui para se juntar A nossa conversa Ele é cantor E também produtor musical E chama-se DJ Tariqo Bem-vindo ao nosso programa Bem disposto Boa tarde Boa tarde Estou disposto Sim Bem disposto Retificar Não sou cantor Ok Produtor e DJ Muito bem Agora Estamos aqui a falar Desta questão De música Qualidade musical Já começamos aqui A introduzir Quando falamos de Na sua opinião Quando falamos de Newcomers E falamos de Old School Estamos a falar De que concretamente? Acredito que É uma questão Que abrange Muita coisa Porque Old School Pode ser para nós Um estilo Característico Né Nos tempos Nós chamamos Old School Underground Não sei o que Mas hoje em dia Old School É praticamente Aquilo que já é lendário Né Sim, sim Já é lendário E New School É isso que temos agora Novas Novas tendências Temos aí O Trap Temos aí O EDM O Dancehall Tem muitas coisas Que são o New School Hoje em dia Muito bem Dizia mesmo Que atualmente Fala-se muito Da questão Da identidade musical Que os nossos artistas Os nossos cantores Não cantam mais A Marrabenta Nem o Panza No entanto Há uma fusão Hoje em dia Os artistas Quando perguntamos Sobre estilos Falamos da questão Da fusão Por que não temos mais Artistas a fazer A questão da própria Marrabenta Que anteriormente Que era o estilo Que nos identificava Hoje em dia Temos artistas a fazer Vários estilos E consequentemente Percebemos que há Uma inclinação Para o ocidental De alguma forma Padrão internacional Bem O jovem Está influenciado Já tens muito mais Deixamos a Marrabenta Poderosa na altura Bateu muito Hoje em dia Não tens muita gente A fazer isso Talvez seja Por causa da influência Que os Estados Unidos Causa em nós Então tu Tens muita gente A focar-se numa só coisa E a esquecer O que está aqui Mas não estão a ignorar É apenas esquecimento Esquecimento Digitar Passa a mesma pergunta A questão da identidade Musical As Marrabentas Por que não temos mais Artistas a fazer Este estilo E começamos a perceber Que os artistas Fazem padrões internacionais Que possam se ouvir Fora de Moçambique É Essa mesma questão Da globalização Acredito que Nós não queremos Só ser escutados Aqui mesmo Nós não queremos Fazer música Só para tocar Aqui em Moçambique É uma questão Da globalização Nós queremos ser escutados Lá nos Estados Unidos Queremos fazer shows Lá também Um dia se calhar Está a perceber E existem Músicos moçambicanos Que fazem Marabenta Que até vão fazendo shows Lá Mas vão fazer shows De intercâmbio cultural Está a perceber Exatamente Sim Intercâmbio cultural Mas existe música Que é preciso Que a gente Urbana Música urbana Como falava Se a gente se entenda Sim Está a perceber Que é Que os jovens Hoje em dia Se identificam Até os cotas Hoje em dia Estão a entrar Na música urbana Está a perceber Então é uma questão De globalização E como posso dizer Atualização Daquilo que Mesmo Marabenta Hoje já não é Do mesmo Já não se toca Do mesmo jeito Que tocava-se antes Está a perceber Então não é Que estamos a ignorar E também a identidade Não está nos estilos Está em ti A identidade é estuda Correto Ok Mas quais são Esses alimentos De identidade Que encontramos Por exemplo Numa trip soul Identificamos Que este artista Está a fazer trip soul E é moçambicano A cultura dele é esta De que forma? Assim Mark Exodus Eu acho que tu podes Por exemplo Usar o exemplo De Mark Exodus Mark Exodus Tem um estilo próprio De Mark Exodus Será que eu posso dizer Que isso é um estilo Moçambicano? Mark Exodus É moçambicano E está a ter um sucesso Tremendo aqui É uma pessoa Também com quem eu trabalho Gosto muito de trabalhar Com ele Cheio de ideias E eu acho que Ele consegue incorporar Um bocadinho disso Por exemplo Ele quando fala Obviamente ele canta Em português E eu acho que ele Incorpora até letras Que se podem identificar Um bocadinho cá No país Mesmo terminologias Palavreados Isso tudo Dá um bocadinho Daquele piripir local Mas é o que ele Também estava a dizer A gente quer Pôr música lá fora Tanto quanto A Selma Ralf Deu muito power Ao Mark Exodus Isso já é lá fora Isso já é bom Um artista Não quer só fazer música Para ficar aqui Ok? Em primeiro lugar Eu estou sempre a dizer Isto às pessoas É preciso dar Prioridade A Moçambique Estás a ver? Depois Quando tu já Puseste as pessoas A respeitarem O teu produto Então aí Tu já levas para fora Com muito cuidado Consegues alcançar isso Eu acho que o Mark Exodus É um bom exemplo disso Pelo menos Da Trap Soul Ok De gênero Tário Temos também O exemplo Da Kizomba Que é um estilo Palope Você vai perceber? Mas cada país Faz da sua maneira Você consegue Diferenciar Esse Kizomba É de Moçambique Esta Kizomba É de Angola Também tem Os seus sotaques É muita coisa Envolvida Que faz com que Tenha uma educação Tipo Isto é de Moçambique Isto é de Angola Isto é de Brasil Isto é de Portugal Ok É mais ou menos isso Pronto O debate hoje Também é feito Sobre a questão Da qualidade musical Temos nos nossos encontros Nos whatsapps Se calhar Quando se escuta A música feita O hip hop Acho que é a coisa Que mais se usa Para diferenciar Os tempos Dos próprios artistas Tínhamos os tempos Das magnésias E hoje em dia Temos outros artistas Também Então A questão da qualidade Como é que vocês Olham para a questão Da qualidade musical Hoje em Moçambique Qualidade De que forma É que se mede A questão da qualidade Hoje em dia Da própria exigência Dos artistas Das letras Da mensagem E claramente Dos avassos Se calhar Dos instrumentos Que vocês usam Para fazer essas músicas Como é que estamos? Acho que estamos a evoluir Estamos a evoluir Porque não só O músico Está mais exigente Como também As pessoas que ouvem Música Também estão exigentes Eles já sabem Ouvir uma música De qualidade Saber que isso tem qualidade Então Os músicos Estão a investir Na qualidade Hoje em dia Então É assim O que eu vou dizer Tu tens qualidade Como eu estava a dizer A bocado Musical e técnica Então Da maneira que eu vejo As coisas É que Vamos evoluindo Pouco a pouco Mas de qualquer Das maneiras O que é que acontece É muito importante As pessoas darem Na parte técnica Darem atenção Uma produção Do zero a cem Não é só Fazer o beat Chegar alguém Cantar e lançar Eu sempre agarro Isso Mando misturar E masterizar fora Com pessoas que sabem O que estão a fazer Que é para quando Tu ouvires nos teus Earphones Headphones Carro Telefone Está sempre correto Isso é qualidade Eu pelo menos Olho muito para isso Eu começo a notar Erros Coisas que depois A pessoa que vai ouvir A tua música Não sabe os termos técnicos Mas ela quando ouvir Existem frequências Que vão magoar O teu ouvido E a pessoa só vai Clicar stop E vai dizer Eu não quero ouvir Isto aqui Mas ela não vai Saber dizer O que é que está E só vai dizer Que essa música é off É muito importante Olhar para esse aspecto Outro aspecto é Tu tens muitos Beatmakers E tens muitos Produtores Isso já é qualidade Por exemplo El Puto Não é um beatmaker El Puto é um produtor El Puto agarra a música Mas qual é a diferença Dos dois Os dois Um produz o beat E entrega-te E diz Epá É contigo O outro diz Anda cá A letra é esta A composição musical é esta Aqui tu vais fazer o bridge E cantas assim Aqui a melodia Ah Tudo isso Isso é um produtor Tu estás no estúdio Ele está a comandar Está a dizer Não, não, não Tira isso Canta assim Aqui a melodia tem que ser assim Agora partes um bridge Deixa eu mudar aqui Isso é um produtor Ele está a direcionar a música inteira Ok E hoje a gente sabia que temos mais beatmakers Ou produtores em si A maioria das vezes temos beatmakers E produtores Eu assim Eu uso El Puto como exemplo Eu sou muito fã de El Puto Eu gosto de El Puto Sempre fui Até que a minha produção também Identifica-se muito a dele Porque temos mais ou menos o mesmo estilo Tipo de gosto, né? E eu acho que ele é um dos únicos cá Porque eu vejo O El Puto entra ali Manda as melodias Às vezes é capaz de cantar os refrões Como eu já tenho ouvido várias vezes Que ele mostra Depois no fim Quando tu ouves a música original Já estás a ouvir com a outra pessoa Por exemplo Isso é um produtor Ryan Leslie fez isso com a Cassie As músicas da Cassie No estúdio A voz era do Ryan Leslie Ele pega a música Entrega a Cassie E diz Canta só Só usa a tua voz El Puto faz muito isso Por exemplo Isso É que é um produtor É claro que tu nunca vais saber isso Quando tiveres a ouvir o produto Mas aí está É o que acontece lá por trás Mas tu tens muita gente assim Pode não ser no estilo urbano Tu podes ter na Marra Benta Podes ter no Zuc Quizombas Tudo isso Tu tens muita gente que faz isso Só que não ouves falar Então O produtor também tem que saber Termos técnicos Saber o que está a acontecer ali Saber que É pá, olha Eu aqui vou ter que tirar isto Porque é muita confusão O breakdown aqui O bridge Este piano não está É melhor tirar Estás a ver Isso tudo É a qualidade final Porque O que é que acontece com o beatmaker Muitas das vezes Quando tu vais ao estúdio O beatmaker Quer chinar o power dele Mas o artista também Quer chinar o power dele Então os dois não se entendem Vão lançar um produto Que no final É off Por quê? Porque o beatmaker Não, não tira esse piano Não, não tira esse piano Não, mas eu falo Esse piano está a atrapalhar Não, não, não Mas não tira De repente acaba ser um produto Que se tu tivesse tirado Aquele piano Estamos a falar do orgulho Tira Dá espaço ao cantor Para cantar Por exemplo Tu tens que saber Como fazer isso Normalmente um produtor É que faz isso Ele faz É um mediador Dizia Aqui não vai poder ter isto Para ser um sucesso Tem que tirar isto Tem que adicionar isto Tem que pôr aquilo lá Baixar este som Aumentar aquele som Etc Por aí Pois Tá, eu passo a mesma questão A qualidade musical Hoje em dia Quando se ouve música Pessoas leigas Como eu Que escutam música Dizemos Ah não Portanto O Old School Fazia melhor música O Hip Hop Era feito melhor Com tantos músicos antigos A nova geração Está a distorcer a coisa Como é que olhas Para a questão da qualidade Olhando para a questão técnica E também Do próprio envolvimento Do pessoal Que seja Produtores Big Macers E também Dos próprios artistas Hoje É uma questão Também De certas mentes Que não querem evoluir No quesito Tipo O Old School Era melhor O New School Por quê? Concordo Porque temos A questão da Da mensagem Ah Ah os putos de agora Mensagem Mas os putos de agora Estão a fazer O que os putos querem Ok É isso É verdade Sim Nós estamos a fazer O que o mercado Exige Está a perceber É Como Eu acho que já ouviu O Daigo a falar Como é que o Daigo Vai cantar fome Se ele não vive aquilo Está a perceber Então A questão de qualidade Na letra Não é Não é Falar de algo Bad Algo mal Não é Tu pôs for Algo Algo Que tu vives E não vai deixar De ter qualidade Ok Portanto as realidades São diferentes São diferentes São diferentes E aquele que vai Curtir o teu show Não é Se calhar Não é uma pessoa Que está passando fome Exatamente Está a perceber Isso é muito importante Sim Está a perceber É uma questão De público Também O público O público Alvo O público que eu vi É o Old School Não é o mesmo Que acompanha os newcomers Não 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 Mas são sempre esses Que criticam Ah não Isso é música É o que eu estava A dizer no início Isso é música Não Não podes dizer que é música Oh Fiesta é melhor Porque ele cantou Uma coisa da vida E este está a cantar De ir beber Essa música tem qualidade Tem qualidade E também tem uma questão Tem uma questão Também de ritmo Está a perceber Não é só letra Temos ritmo Na música Está a perceber Se quisermos só letra Vamos fazer poesia Só Ok Mas temos que ter ritmo Também E há certas letras Que precisam Entregar um ritmo Está a perceber Pois Agora Há uma questão Que se calhar Confunda um bocadinho As pessoas Quando falam Desta questão Da qualidade Porque percebemos Que há alguns anos Quando se fazia Este tal Old school As massas A massa era maior Eram muitas pessoas A acompanhar Não sei se as pessoas Continuam Ou se calhar Agora tenhamos Mas não estejamos A perceber E possa acontecer Daqui a alguns anos Então E porque eram muitos Os músicos Uniam-se Os artistas Uniam-se Faziam muito em grupo Hoje em dia Isto se calhar Não esteja muito funcional Porque começamos a ter Cantores a desassociar Se as línguas Já não funcionam Os grupos Acabam levando Um tempo depois Os cantores Usam ou vão Para as carreiras A solo Se calhar Então acham Que isto aqui Contribui também Um bocadinho Para a questão Do público Achar que A qualidade Não é a mesma Porque a world school Era a melhor E os newcomers Agora estão Numa outra tendência Não Eu acho que ainda Existe muita união Temos por exemplo O grupo Semblad É uma família Nem um grupo É uma família Acho que está sempre A admitir novos talentos E mais Por aí Ensinar Novas pessoas Novos cantores Então Eu acho que Existe união Ainda existe união Para os músicos Nós Músicos Desconhecemos Nós temos intercâmbio O que tu vês na televisão O que tu vês na mídia Não é o que está acontecendo Com o músico Pessoalmente Eu acredito Nós temos muito intercâmbio Entre nós Às vezes Às vezes eu posso mandar Uma música Para o Luar Ou para o Lírio É pá Ouve lá isto Como é que é Está a perceber Tenho visto Os banders Aí para o estúdio Do Lírio É pá Está a ter muito intercâmbio Hoje em dia Está a ter muito intercâmbio Eu Neste domingo Estava a gravar O Cota O Azimbo Gravei O Antônio Mar Está a ter muito intercâmbio Tanto do old school Como do new school É isso É esta mesma questão Então o público é diferente E por mais que não tenhamos As labels Os grupos Como a Grécia Como havia antes Os double boys Que depois se separaram Depois cada um Se calhar As carreiras morreram também As pessoas Desculpa As pessoas Acabam Isso Como é que se diz Passam dessa fase Então tu tinhas Na altura Era muito Powerful Tinha poder Cantar em grupo Mostrar o teu talento Com as tuas letras Talvez isso já não aconteça tanto Porque já passou Um bocadinho da moda Isto é tudo A base de moda As pessoas já não querem Mais isso E não só Então o que é que acontece Tu tens E não só Outra questão aqui Muito importante Hoje em dia Já não se está Fazer música De quatro Nem cinco minutos É muito importante Respeitar isso Música Para bater Tem que ser Dois minutos e meio Três minutos e meio No máximo Se tu esticas muito A pessoa cansa Ok Estás a perceber Então E não só As rádios As televisões Dão-te mais Airplay Se tu fizeres isso Porque não querem estar A gastar muito tempo Com uma música Muito comprida Tu ainda tens Muitos artistas Que fazem isso Mas são São muitos A tendência é Já Exatamente Então tu tens Versos Antigamente Todo artista É tipo Ah escrevi as minhas Dezesseis 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 Irmão Hoje em dia Dez Tem lá o verso Dois caras Na música Golo São dez barras Para poderem caber Todos E a música Continuar a ser Três minutos e tal Porque senão Fica uma música Muito comprida Muito grande O beat é muito repetitivo Estás a perceber Então Essas coisas todas juntas Mesmo com o que ele Estava a dizer Isso Isso influencia muito Mas é verdade A gente continua A trabalhar todos juntos Sempre que naquilo Que é possível Por exemplo Eu trabalho apenas Até O meu guitarrista principal E pessoa que até Coproduz Alguns dos meus beats O Shitsonzo Junior Excelente Guitarrista Ele é do metal Música metal Mas vem e faz As guitarras Nas músicas de pop É um rapaz Super talentoso Então sempre que eu posso Eu às vezes Até sou capaz Nunca aconteceu Mas já trabalhamos Em jingles Com o pai dele Então existe um intercâmbio Só não está a sair Para o mainstream Para as televisões E para as rádios Mas depende Isso é uma questão É um trabalho Que é feito E para quem está No terreno Acaba acompanhando E a questão É a questão Das labels Antigamente Nós tínhamos Tínhamos aqui Uma gravadora Que ajudava nisso Nós não temos Uma gravadora Hoje em dia Para ajudar Monetariamente Isso envolve dinheiro Exatamente Você não vai Você não vai por um grupo E não tem como sustentar Aquele grupo Então hoje não temos Uma gravadora É mais cada um por si Por isso que não há Assim labels É mais por isso Pois Agora a questão Dos produtores Não sei se Se calhar o Leandro Seja um desses Que continua Desde o old school E agora acompanha A nova geração E o desafio Agora dos newcomers É fazer coisas live Live está acontecendo muito E percebemos que outra diferença Aqui é dos trabalhos físicos Antigamente era o CD Hoje em dia Não preocupam-se mais Com esta coisa É tudo digital Ok Porque na Europa Já não se usa o CD Está tudo digitalizado É um dos desafios vossos? É um dos desafios De toda a gente Mas atenção Cuidado com isso A mensagem É que fique bem clara Nós vivemos num país Onde apenas Uma margem muito pequena Consegue ter acesso Ao Deezer Spotify Apple Music Portanto Adotar o que a Europa adota É a pior É possivelmente O pior erro Que tu vais fazer Portanto CDs físicos Ainda continuam a ser Algo que tu Vais vender mais aqui E talvez Como é que se chama? Aquele outro Cor de laranja Aquele programa Soundcloud Soundcloud Agora Tu meteres a tua música No Spotify E no Deezer E pensares que todo Moçambique Vai ouvir a tua música Irmão Ali aquele rapaz Que gosta da tua música Não tem um dispositivo Nem 5 dólares por mês Para pagar Spotify Para ouvir a tua música E mesmo se ele tivesse Ele possivelmente Não ia fazer Então Isso Precisa ter muita atenção Disponibilizar a faixa Na internet Para muitos Downloadarem Mas também Disponibilizar CD físico Para os que não podem Poderem comprar Porque em tua casa Tu já não tens CD player Mas talvez A pessoa que ouve A tua música É a única coisa Que ele tem Atenção a isso Nós somos 28 milhões De pessoas Dos quais 1% Tem acesso a essas coisas É importante ver Essa mesma questão Pouca gente mesmo Tem comprado Mas há vantagens Desse círculo Desse sistema Agora de rápido Por exemplo Vocês lançam uma música Hoje às 18 horas Já está disponível A rapidez com que isto funciona Diferentemente da altura Que se tinha que se mandar Fabricar Ou fazer os CDs E imprimir e tudo Então Mas acredito que é É muito por aí Há vantagem Porque Chega muito mais rápido A muitos locais Tu já não precisas ir A rádio Para entregar tua música Como antigamente Hoje em dia O DJ da rádio Já tem tua música Vai à internet Baixa Já tem tua música E é muito mais rápido Mas também temos Temos novas formas De obter as músicas Agora Já está se a vender A música por empresa Para perceber Por conta móvel E sei lá quantos Porque O Spotify O iTunes Ainda é um quebra-cabeças É uma facilidade Para alguns Mas ainda existe Um preconceito das pessoas Não Será que eu vou Deixa eu perceber Que Spotify Para além de ser De teres ter dispositivos E dinheiro para pagar Ainda tens que ter Um cartão Que aceite Todos os meses Pagar Spotify Isso implica Ter um cartão De débito Crédito Que talvez Muita gente Pode não saber Como adquirir Como adquirir Adquirir isso Estas coisas São muito importantes Qualidade E É tudo Marketing Uma pessoa Quando lança uma música Sim, tens razão Poder disponibilizar a música Daqui a três horas É muito nice Só que talvez Não vai abranger Abrangir Não sei como é que se diz Desculpa A todas as massas Exato A todas as massas Então é isso É muito importante Saber esse lado E estudar Isso muito bem estudado Só que infelizmente Isso a única maneira De fazer Já é fazer Um estudo de mercado E nós aqui Não fazemos esse estudo Só vivemos a realidade E no fim É que vamos perceber Que é isto que está a acontecer Assim Desta forma Daquela forma E também não temos Ninguém que possa fazer Isso por nós Porque Em outros países Ou Em outros mercados Não são Não é o próprio Música Que vai levar A música Vai vender Tem a própria Como se chama É uma agência Gravadora Sim Que leva as músicas Põe lá Faz a publicidade Das músicas Faz chegar às pessoas Porque o músico Naquele momento Se calhar Não tem também Aquele knowledge De marketing Está vendo? O músico O talento dele É cantar Então Ele praticamente Nós aqui Temos que Adotar Esse conhecimento De marketing Para nós Como músicos Agora Essa diferenciação Por visto também Do old school Newcomers A questão da qualidade Sirge-se muito Na questão De Ok A música comercial Aquela que se ouve Nas festas Os artistas Não são os mesmos Aqueles que ouvimos Todos os dias Se calhar O estilo Que zomba Os craps Ouvimos em qualquer lugar Mas nas festas É diferente Tanto é que É uma questão Também De debate Para os próprios artistas A possibilidade De gerarem Dinheiro Para si próprios Porque vão fazer shows Vão encantar pessoas Vão entreter pessoas E tem que ser Músicas comerciais No entanto Os newcomers Não estão muito Voltados Para esta Para esta Linhagem Então Como é que vocês Olham O papel Aqui muito é É dos produtores É dos próprios artistas Artistas Estão virados Para a questão comercial É o papel Do próprio produtor Da própria agência Se bem que já não existe Muito essa coisa toda De portanto Gerir e fazer A linhagem certa E encaminhar Olha Shout out Até para os Trap Boys Shout out para os Trap Boys Eles são artistas Eles são artistas Eles são artistas E todo o gerenciamento E agenciamento É feito interno Não tem managers Não tem agentes É tudo feito ali Então Eles são Do zero a cem Eles completam O spectrum Tudo Ok Então Promovem os seus produtos Tem in-house Os designers Tudo Fazem tudo Eles próprios E lançam Eu acho Nem todos Têm a capacidade Ou o talento De conseguir fazer isso Mas será que Vai ser Vai levar muito tempo Porque já tivemos isso Antes com outros artistas Que eram unidos Mas E que realmente Isto acontecia Ouvimos Ok A Bang está aqui O artista X estará aqui Não vai levar muito tempo Só precisa já Ter pessoas Que façam Que se disponibilizem A fazer isso Porque é importante Também ver Que as pessoas Querem fazer dinheiro E há muita gente Que ainda olha Para o ramo artístico E musical Como Ah isso não faz muito dinheiro Estás a perceber Então mais vale Ao artista Estar a fazer Por ele próprio E promover O seu próprio produto Para quando for fazer Aquele show E só lhe pagar Em 15 ou 25 mil O dinheiro vai para a bolsa dele Para poder sustentar A vida dele E as outras coisas Que ele faz Agora Quando tu estás Agenciamento Tu tens o Bang Tens o outro Como é que chama O Dex Dex no Vunga Exatamente Tens muitos Só que há artistas Que podem não querer Estar associados A isso E depois também tens Aquele outro agravante Sem querer falar muito Há artistas que dizem Epá Já estive ali Não gostei Também estive ali Não gostei Isso é tudo De uma Quer dizer Não sei Como nós ainda Não temos muitos Ainda não há aquela competitividade Então trata Como tu precisas De mim Eu não preciso De ti Estás a perceber a ideia Pois A questão A questão da própria comercialidade Da coisa Das músicas Muitos estarem Aliás Alguns estarem Virados para E agora Há a questão De que Os que batem São os que fazem Música comercial São os Mr. Baus As Lilocas As Lorenas Que fazem música Que se toca nos casamentos Nos shows As pessoas dançam Mas a nova geração Já não está comprometida nisto Temos um showzinho Que é feito Mas eles estão felizes Com aquilo E há um público mesmo Específico Eles não estão muito preocupados Em ok Se aquela mamana Que está no mercado Lá Que está na manhiça Vai ouvir a minha música Vai entender E há muita questão De inglês Até hoje em dia Que usa-se muito Inglês De línguas De outros cantos Do mundo Então Como é que olhas Para esta dinâmica É assim Temos os Mr. Baus As Lilocas Também tem um certo público Alvo O Xangana Não chega lá no norte Centro É aqui no sul Se tem alguém A cantar em inglês Tem muita gente aqui Que fala inglês Temos a nossa vizinha África do Sul Acho que também Nós estamos a pensar Só no mercado nacional Está percebendo Não estamos a pensar Só no mercado nacional E tem um público Alvo Se tu for já ver Os shows da Assemblada Tem um público Você Não sei vendo onde Só o Luar Só o Luar É que pode nos falar Tu nós Nós de ver Um cartaz grande Em lugar nenhum Mas as pessoas Na hora Estão lá Estão lá Cheios Cheios E pagaram Acompanham Nas redes sociais E pagaram Então temos Muitas formas De fazer publicidade Nosso próprio produto Está percebendo Você pode não ver Um panfleto assim Grande E tu podes ver um panfleto grande E amanhã Não acontecer nada Está percebendo Então É importante o músico Também conhecer o seu público Porque quando tu conheces o público É onde tu vais ganhar Com o público E o público também Vai ser fiel a ti Porque tu vais dar Aquilo que eles querem Está percebendo Temos aqui Temos aí O Assemblada Temos aí O Bander O Bander também tem um público dele Eles seguem Aquela Trap Boy Family Ok Mas a questão do rendimento Da questão do dinheiro Porque o artista tem que ser sustentável Tem que fazer shows Para poder continuar A fazer o seu trabalho É a única forma de rendimento Até hoje Aqui em Moçambique Para os músicos São shows As vendas de música Ainda não podemos dizer Que estamos a arender com isso Está percebendo? Não Ainda não estamos a arender Com vendas de música A única cena Que é show Mundialmente também Hoje em dia Já não se vende Muitos CDs físicos As pessoas A música é mais Para promover O resto da tua plataforma É aquilo que vai atrair As pessoas Mas tu não vais fazer Muito dinheiro Com a venda de CDs É claro que Streaming Fazes muito dinheiro Mas tu fazes dinheiro Em endorsement Por exemplo É um exemplo Só o PCI Agora Quem está a bater És tu Por exemplo Estás a cantar Estás a bater PCI Vem ter contigo Assim não contrato contigo Vem outra empresa Assina outro contrato contigo É aí onde tu fazes O verdadeiro dinheiro Só que tu tens que estar Constantemente a promover A tua imagem O teu produto Não falar Porcaria Não fazer coisas Que depois vão te cortar Esse teu rendimento Pois Saber ser profissional E crescido também Então Essas coisas todas juntas Saber incorporar Porque um artista Também é um ator Mas no mundo também Pois Então há muita coisa Que tu podes estar a falar ali Que muita gente vai criticar E depois tu até Por causa dessas ações Vais perdendo Muitos Muitos deals Muitos negócios Então pronto Essas coisas todas O artista não faz só Não é só ir aos shows Não sei o que É mais É pá Acerta uma bolada aqui Porque chegou uma empresa Quis que ele promovesse o produto dele Está aí O dinheiro vai ser feito assim Porque se só for da música É complicado É complicado Vamos lá Mesmo ao fim aqui Do nosso papo Temos mais uma questão O que deve ser feito A nível dos artistas E produtores Para não dependerem do governo Para terem apoio Das suas carreiras Reclama-se tudo Porque todos os dias Temos reclamações Recebemos sempre Somos o canal Em que isso realmente acontece Porque o governo não apoia E estamos a passar anos Estamos com o mesmo discurso O governo não apoia Não apoia Mas aqui já Temos estudado Uma forma de Realmente conseguimos Adar com os nossos próprios pés É assim Esse departamento Cada departamento Recebe anualmente Fundos Nós todos sabemos E Possivelmente Não haja esses fundos A malta está sempre A criticar 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 Agora O que acontece Por ali no meio Eu não sei Eu só estou a dizer Esses fundos Podem não existir E podem não estar A ser alocados Para as coisas Para todos os artistas Só para alguns Para promover essa imagem E mesmo esses alguns É muito difícil Tu só Verdadeiramente Da maneira Pelo menos o que eu vejo Eu não estou a generalizar Eu só estou a dizer Da maneira que eu vejo É que Só certos artistas Tu ouves falar Que fizeram campanha De não sei de que Mas depois acabou Nunca mais ouves falar E é aquilo Para o partido Não é Estás a perceber agora O resto Ouves falar De uma outra coisa Mas depois quando vai estudar bem O critério Vês que foram fundos doados Do país De não sei de onde Do país Localmente Não estás a ver Aquilo a ser puxado Então Os artistas todos Criticam Só que também Tens que olhar e ver Será que existem fundos Será que o país está A disponibilizar Esses fundos Dinheiro Para ir-se Para se fazer Isso devidamente E corretamente Existem outros pontos Muito graves A serem olhados Talvez Talvez Esse não é um Que estejam a dar Muita prioridade Eu acho que é isso Que eu tenho É um problema Ninguém se comprometeu Deixaste a batata Quente na minha mão Esse é um assunto Delicado Delicado Já tiveram Muitas reuniões Do presidente Com músicos Ministra Com músicos Recentemente Houve uma doação Acho da ministra De 5 milhões De medicais Para se fazer Um show Live Não sei o que Eu não cheguei De saber Como é que Isso aconteceu O critério Dos artistas Todas as Semana Tem artistas Que estão Em live Eu só sei Que Eu só vi Um cartaz Até artistas Ali E pá Viste os 5 milhões Sim Os 5 milhões Acho que já foram Comidos Já não existem Mas será que existe Um canal Em que todos os artistas Estão sempre Interligados Os produtores Já agora Os produtores Sempre se sentem Como parte Deste processo Não Vocês já perceberam De encontros Nós somos excluídos Muita coisa Porque o mundo artístico É todo pessoal Hoje em dia Aliás Mesmo antigamente Ouvias falar Quem foram os produtores Que tiveram mais poder Suisse Beats Porque sempre apareceram Timbaland Porque sempre apareceram Estás a ver São Produtores Que meteram A sua imagem E sempre Os contratos Diziam Se você quer música Comigo Eu tenho que aparecer No vídeo Tens que falar Meu nome E são esses Que aparecem Estás a ver Só que O produtor É sempre Excluído E não é por mal Nem nada disso Tu podes dançar Com o beat No clube Mas com a capela Mas com a capela Não danças Ok Isso é feio Eu falo das pessoas Que me dão apoio Mas eu já lhe paguei Então não precisa falar Então isso Ainda é um tabu Mas estamos já Tanto é que poucos artistas Quando lançam músicas Disponibilizam a ficha técnica Para sabermos realmente Quem fez tudo Eu vou dar um exemplo O próprio Lílio Eu não conhecia o Lílio Eu já ouvi a música Nesse tempo eu nem produzia Ok Eu mudava muito A música da Magnésia Da No Mighty Digo Boy Que ele que produziu Eu não sabia Subi a bocado Com os lives Com os lives Muitas outras produções Que ele fez E temos aqui um grande homem Que é o Jameson Produções James Produções O Jameson aqui Que está Era suposto estar aqui também Mas ele está A acompanhar a nossa conversa Diz que está mesmo interessante E portanto Essas caras Só alguns Conseguem sobressair De alguma forma O James conseguiu Sobressair Porque Nos comboios Eu sempre falava-se dele E também tem Aquela Como dizer O nome dele Timbrado Sempre Sim É a assinatura dele Nem todos os produtores Gostam da assinatura Por exemplo Eu não gosto muito De assinar As minhas músicas Não sei o que Mas tem produtores Que sobressairam Um bocado Temos o Cadu El Puto El Puto El Puto Começou agora Começou agora a assinar Shoutout Shoutout para artistas Como Trap Boys Que sempre dão poder Trap Boys Sempre me convidam Para os vídeos E mesmo Bander E mesmo Bander Está sempre a dizer Tu quando trabalhas Connosco A malta Sempre te põe Ao nosso nível E isso é verdade Shoutout Shoutout Trap Boys Sim, sim E agradecer A todos os músicos Que fazem isso Connosco É importante Enaltecer As pessoas Estão por detrás Daquilo É toda uma equipa Claramente Bem Já estamos aqui mesmo No fim da nossa conversa Últimas palavras Queiram deixar ficar A nossa conversa Vai continuar De certeza E você continua Mesmo ligado a nós Mas últimas palavras Deixar ficar Para quem acompanha O vosso trabalho Para os artistas Com quem Vocês têm trabalhado Eu só agradecer A todos Que me seguem Continuem Continuem A seguir-me aí Nas minhas páginas DJitarico No Facebook Instagram DJitarico Underscore Kizoracha Olha, agradecer-te a ti Mais uma vez Obrigado Por me teres convidado Para que isso ajude Imenso E muito respeito Por isso Também agradecer A todos vocês Que me seguem Nas páginas redes sociais O meu nome Nas redes sociais É Sir Lilio Italot Não Lileu Lilio Porque é duplo E-L-E-O Sir Lilio Italot E no Facebook É Leandro Monte da Costa É o meu nome E continua Com a minha Com a minha Com a minha Muito bem Muito obrigado Claramente Aqui o nosso bate-papo É sobretudo Sobretudo Com a música É tradição Quem chama os produtores As televisões Por isso Muito respeito Obrigado Eduardo Canimambo E obrigado mesmo Para a vossa presença Vamos voltar a encontrar De certeza Para mais papos Como este E nós vamos A um curtíssimo intervalo Voltaremos ainda hoje Vamos contar com a presença Do Mauro Flom E vamos na segunda parte A continuar a falar Sobre este assunto E contamos aqui A falar sobre música Qualidade musical Portanto Old school Versus newcomers E vamos contar com a presença Do Luar Vamos a um brevíssimo intervalo Não vamos demorar E voltamos já já Se alegria telefonar Atende e fala Se alegria mandar um e-mail Adiciona e responde Se alegria estiver Na televisão Agarra no comando E liga No serviço Triple Play Juntamos TV Net e voz Numa só fatura Adere já este pacote Da TV Cabo E vê a tua alegria A triplicar 25 de junho De 2020 45 anos De independência nacional Moçambicanos 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 Operários Camponeses Combatentes Moçambicanos Moçambicanos A independência total e completa O que é que custou A liberdade Do nosso país Um especial Na Mídia Mais TV O bar na TV Está imperdível As noites de sexta-feira São mais quentes Na Mídia Mais TV Com Daniel Ripas Daniel Ripas Junta a turma da night E leva-te grandes emoções Desde Barmen DJs Artistas renomados E convidados de luxo Muito glamour E muita sensualidade No bar na TV Onde pode celebrar O teu aniversário Liga para o número Que não vais-te arrepender Fica em casa Prepare o teu dress code Drink E partilhe um vídeo-foto Conosco Bar na TV Lazer com prazer A Mídia Mais TV Apresenta Extreme Fighting Championship Com os maiores guerreiros de África Não perca Uma nova fase está a começar Este material chega aqui Desta forma Uma fase interessante Em que vamos falar só do ambiente E de pessoas que trabalham nesta área Olhando assim pode-se pensar que já não tem Mais qualquer utilidade Mas não E vão ajudar a saber Como podemos contribuir Para a preservação do mesmo Convido-lhe a conhecer Uma geração mais consciente Que não será construída Apenas aqui deste lado Mas aí em sua casa E no meio ambiente no geral Quer fazer parte De uma geração Mais consciente? Então Fique conosco Todas as semanas E aprenda um pouquinho Sobre o meio ambiente Até lá E sentar as bases Com uma generosidade O presidente Niuci foi ao mato A ver ao presidente E a cama Outros presidentes Não fizeram isso Relações comerciais Entre a União Europeia E a África Extremismo violento Em Moçambique E apoio da União Europeia Não são questões De segurança De estabilidade Que são as mais importantes No momento atual Naturalmente Estamos a tratar Com grupos terroristas Aqui não há Negociação nenhuma possível Temos que dar mais oportunidades Sobretudo aos jovens Para que não seja nunca Uma alternativa E passar ao bando Aos grupos De terroristas Estes e mais temas Poderá acompanhar Em exclusivo Aqui Na Mídia Mais TV A TV que dá mais Os melhores Filhos de ação As melhores comédias Romance Ficção Zestas e sábados Às 20 horas e 50 minutos Cinema Quer mostrar o seu produto Ao mundo Quer levar a sua marca A um outro nível Quer estar mais próximo Do seu cliente Quer fazer tudo isto A preços promocionais Ligue agora para 8241-62665 E leve a sua marca Para uma nova dimensão É momento de olharmos Para a moda E a Vilar Fashion Traz para si As melhores novidades Sobre vestuário Calçados Acessórios E muito mais A Vilar Fashion É uma loja Da venda De artigos femininos Como vestuário Calçados E bolsas Eu sou Célia Zendamela E esta é a Mídia Más TV Eu sou Célia Zendamela E a Mídia Más TV Muitos dizem que depois conseguem se livrar Sofrem só dois meses, meses depois se livram Mas quando o amor é puro Ele te faz de puto Moça tu és aqui galáxia, da Via Láctea não és Achei que eu fosse mais parte, tenho outra mulher Mas quando me deito na cama, o meu corpo rejeita O gajo já nem levanta, quero a primeira dama Meu coração ainda bate Meu coração ainda bate Meu coração ainda bate Por ti, oh Daisy Meu coração ainda bate Bate Ainda bate Por ti, oh Daisy Meu coração ainda bate Meu coração ainda bate Meu coração ainda bate Meu coração ainda bate E eu vou me traindo Achei que eu fosse mais cara Achei que eu fosse mais parte Eu não sei mais Acho que eu não sei Ai tu, não sei Achei que eu fosse mais parte Meu coração ainda bate, por ti eu odeio ser Meu coração ainda bate, por ti eu odeio ser Meu coração ainda bate Meu coração ainda bate Aí está a grande performance do Mauro Flow, nosso convidado aqui para o programa de hoje Sabem que música é daqueles ingredientes indispensáveis aqui no nosso bate-papo Nosso papo de segunda a sexta-feira, como sempre, sauce, sauce, sauce Ela me chama de Mickey Mouse Mauro Flow, bem-vindo ao nosso programa, bem disposto com esta música O coração ainda bate, é a Daisy, né? É, tem que ser, pá Estamos aqui a tentar criar coisas diferentes Não que seja a minha história Estava aqui a gozar, só é off Mas é uma história, como Maria, Joana e tantos outros nomes que se usam em músicas Foi um personagem que eu escolhi E acho que bateu bem com o couro, então Com certeza, com certeza Também juntamos aqui a nossa conversa de hoje Onde hoje estamos mesmo a falar sobre qualidade musical Old School vs Newcomers E juntamos aqui o Luar de Moss Ele que é rapper, produtor e também engenheiro de som Bem-vindo, Luar, ao nosso programa, bem-disposto Obrigado, Eduardo, bem-disposto Gostei muito da música de Mauro, nunca havia escutado, por acaso Ainda não lancei, muito obrigado É praticamente estreia, né? Exato, excelente composição Muito obrigado É aquela de arrepiar, de dar inveja O ser produtor, tu de longe já consegues dizer esta música aqui, vai bater, não vai bater O estilo, já consegues ver o processo criativo de uma música só de ouvir, né? Na verdade, é algo que eu por acaso consigo Há músicas, outras músicas aqui podem escapar, né? Mas há músicas que se tocam logo a primeira, tu sentes que a senhora vai bater E se toca, tu como um produtor, não tem mais nada, outras pessoas que estão em casa ouvidas, viu? E as pessoas que realmente são loucas, porque Mauro falou, não aguentam com esse tipo de música Então, essa música tem tudo para dar certo, só falta lançar Exato, exato Com certeza, acho que depois daqui vai estar disponível esta música Ainda não, porque a música foi feita ano passado, tinha um plano, só que infelizmente, por causa do que aconteceu com o mundo O meu plano teve que recuar um bocado, mas como as coisas estão a tentar se estabilizar, vou ver o que faço Mas eu queria lançar mesmo com o visual, ou seja, videoclip, som, pum, então era mais por aí Ok, então é um processo que está mesmo a acontecer Exato Hoje, ainda bem, estamos aqui a falar, tu assumeste como sendo o New Camera? Ah, eu acho que eu estou já no meio do percurso, né? Porque já tenho seis anos Comecei em 2014, eu começo a contar a partir dos anos que eu comecei a filmar e aparecer na televisão E já tenho uns seis anos, eu não sei se seis anos ainda é New Camera E já trabalhei com muitos artistas, até já ganhei um prémio Ok, então Eu acho que aparentemente que ele ganhou, dali para frente já deixou aquilo Sim, sim Ok, agora Luar, tu também achas, se calhar, se calhar nem é o próprio artista, se calhar nem é o tempo que... Se calhar para o público, possam ditar isso, mas o público se calhar tem uma concepção de que O Old School são os Magnésias, duas caras, aqueles que bateu na altura James Produções, não sei como é que é A você entender depois, mesmo a propósito do nosso tema, qualidade musical, vocês acham que A música, da forma que era feita com os ex-profissionais da antiga escola e dessa nova escola Estamos no mesmo caminho, estamos melhor A antiga geração era melhor, como é que vocês pensam? Bom, sem dúvida que a geração de agora está melhor A música está a evoluir Eu mesmo quisemos comparar, se quisermos comparar, por exemplo, Messi, vamos Pelé, por exemplo São pessoas muito diferentes, épocas muito diferentes Tirando os números, mas eu sempre olhei por isso As épocas eram muito diferentes, muito diferentes Então, não dá mesmo para comparar Então, para mim, a música está a evoluir Para mim, a música está a evoluir devagar, mas está Seguindo da tecnologia, nas calmas Mas estamos a evoluir, eu acho que não há como comparar Eu tenho minhas músicas, só olhando para as minhas músicas Que eu tenho de 2005 e comparado com as de 2020 Está 10 a 0, não? 10 a 0, é Muita diferença, muita diferença Mauro, tu quando vais fazer música, os produtores que estão por trás das tuas músicas São pessoas que tu preferes que sejam pessoas que já têm um caminho andado Preferes também trabalhar com novos produtores Como é que é a tua seleção, a escolha do que é o staff? Quanto aos produtores, eu não tenho muita preferência em termos de tempo ou percurso Porque cada produtor tem a sua cena E geralmente eu vou para lá, vou ter com o produtor já com uma concepção do que eu quero O produtor até pode ser um produtor de panza, mas pode fazer uma trap soul Se eu disser a ele como eu quero que seja a música Ele vai fazer aquilo que eu quero Então eu não vou muito por idade ou tempo de mercado Vou mais pela qualidade e o potencial da pessoa Não sei se percebes Ok Eu vou mais por aí Agora instrumentistas sim Instrumentistas eu tenho que procurar aqueles com um bocadinho mais de experiência Porque podem me dar umas dicas a mais Os novos também, mas os novos hoje já tem que ir com o que eu quero que ele faça Agora os mais velhos instrumentistas São esses que ensinam-me alguma coisa, sugerem-me e por aí Mas produtor não tem muita preferência porque eu sempre vou lá a saber o que eu quero fazer E se procurei ele é porque eu vi alguma coisa que ele fez E que eu acreditei que ele pode fazer para mim Agora a questão da qualidade, muito se discute a ver com se calhar a própria postura do artista A exigência que ele tem Eu quero um produtor que faça isto Há artistas que impõem Eu quero uma coisa assim Por aí nenhum, o produtor não tem muitos palpites a dar Não tem muitas dicas Porque o artista quer, porque quer fazer exatamente como quer Então, e também existe uma diferença entre os que fazem o beat E os próprios produtores Porque ficou claro aqui que o produtor é muito mais além do que isso Ele diz, canta assim, aqui a voz tem que estar assim Então, como é que vocês percebem esta realidade nos tempos de hoje? Luar, como é que tu trabalhas e os artistas têm muito que seguir a tua onda Tu segues a onda do artista, o que achas importante para depois haver sucesso E estabelecer esta qualidade que nós hoje estamos à procura? Bom, eu acho que tem que haver um casamento, né? Tipo, se o artista vier só, tipo, eu quero isto e isto Vamos a supor, ele diz, rapaz, eu não quero esse instrumento, vamos apagar isto, vamos apagar aquilo Se tu, como produtor, não ficas feliz também Tu não vai deixar teu trabalho sair daquele jeito Porque tu não estás feliz Os dois têm que estar felizes Não é porque a pessoa vai comprar o teu beat ou algo assim Que tu vais ficar, tipo, ok E falou-se também há pouco tempo sobre Essa parte da... Porque ele comprou, pagou, né? Ele não comprou o beat, ele pagou os direitos para poder usar O beat é meu ainda, ele tem que saber disso Os direitos ainda são... Ele tem direitos também sobre a música, sobre o beat, né? Ele pode usar o beat para o xxx Mas eu, como produtor, ainda tenho os meus direitos Se for a sair da ficha técnica, vamos embora em todo sítio Mesmo a gente vê quando alguém ganha um award Geralmente, se o produtor estiver ali, ele sempre diz Mas não, shout out, shout out para o produtor xxx Ou ele é que vai buscar o beat Ou ele é que vai buscar o beat Ou ele é que vai buscar a técnica, é importante Vimos lá fora, por mais que saibamos que a música é da Beyoncé Toda a equipa está sempre lá, só que fez o texto Exatamente, uma das coisas que me fez, eu sempre produzi para mim Tipo, para mim, sempre produzi para mim Porque eu me entendo Eu me entendo É muito mais fácil trabalhar para mim É mais fácil, não tens que discutir com ninguém também Não, não, e por uma vez procura beats, mas eu acabo sendo muito difícil Tipo, qual é que és capaz de não conseguir Mas por causa dessa facilidade de trabalhar É mais fácil trabalhar com ninguém Nem mesmo, ele puto não consegue te entender Não, mas é um pouco diferente também Eu, por exemplo, beats, eu próprio também procuro mais beats de produtores Alguns próximos às vezes, nem procuro sempre Já usei beats de poucos produtores Eu como rapper, né? Del Puto Poucos, acho que os três, quatro Agora, Mauro, tu como sendo cantor Em algum momento Percebes, acredito que lidas um bocadinho com o New Kamaski Eles têm começado há dois, três anos E percebemos que é um movimento totalmente diferente dos artistas Como começaram, dos Danudis, das Nemas Começaram em espetáculos aí, tentaram encher Iam os programas, cantavam e tudo mais Hoje em dia as redes sociais também permitem Os canais, nas plataformas digitais Permitem e percebemos que os New Kamaski Estão num mundo só deles Há um estilo Se calhar não estejam interessados em Abarcar algo que está lá em casa Se calhar Mas quando vemos Os shows que eles fazem Tem um público deles mesmo ali Então, como é que olhas para isto? Tu és um artista que procura ser muito versátil E abarcar todos os ambientes e gostos de algum momento Mas como é que olhas para esta possibilidade De se criar uma nova linhagem ou sequência Dentro deste universo? É um bocadinho perigoso a descentralização Sabes a história da Torre de Babel, por exemplo O que aconteceu para que a Torre de Babel não continuasse Houve uma descentralização ali E é muito perigoso É nice As pessoas estão a inovar Porque o mercado está difícil também Não temos editoras, blá 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 Aqui tudo nós sabemos Porém, temos que ter artistas universais Temos que ter Lisas para o futuro Temos que ter assemblades Temos que ter bistabao Não podemos ficar sem esses artistas Temos que ter artistas que são universais Que conseguem bater Drahoma num apunto E representar Moçambique Se for para fazer uma Seleção Nacional para Nigéria Para Worldwide Para representar Moçambique Temos que ter Então, se todos os cantores começarem a fazer o que os newcomers se continuarem daqui a 10 anos com a mesma estratégia, todos, há de haver uma descentralização terrível, não pode. Temos que ter artistas universais, temos que ter Beyoncé, temos que ter Marlenes, Lorena, temos que ter esses artistas. Pois, então tu acreditas que o Old School é a melhor versão a se seguir hoje em dia? Tem que se espelhar no Old School, portanto, estamos a falar dos Dice, e percebemos que havia muito movimento na altura. Uma música lançada, tocava nas rádios, já sabíamos cantar hoje em dia, é tanta música, é lançada hoje, até eu fico meio perdido. Se um amic tape foi lançado há uma semana, eu não sei, mas realmente há muita coisa a sair neste tempo e ficamos até perdidos em algum momento. Esse é um problema que eu já venho notando há muito tempo, acho que Luar também já sabe. Há uma certa, vamos lá, não queria usar esse termo mais vulgarização, eu não sei se é por causa do desenvolvimento das plataformas digitais, mas pouca gente quando vê, muita gente quando vê os cartazes, fazem scrolls, houve uma situação em que eu lancei, vê lá, no Instagram ou no Facebook, lancei uma foto, que era suposto ser de um cartaz. lancei primeiro a foto, aliás, lancei primeiro o cartaz, com as escritas e tudo. Teve menos likes que a foto sem flyer, sem aquelas edições. Estás a ver o que é isso? Muito estranho, não é? Então, acho que as pessoas, quando vê muitos cartazes de produção, Mauro, Flow, Luar, as pessoas fazem mais scroll, perde um certo interesse, eu não sei porque... Eu acho que, na verdade, as pessoas preocupam-se mais contigo, tu, tua cara, tua pessoa, não o teu trabalho, não estão para o teu trabalho, são para ti. Se bem que eu acho que, muito dificilmente em Moçambique, as pessoas reconhecem que são fãs, sempre acham-se amigos dos cantores. Ou admiradores, né? Ou admiradores, então é um bocadinho difícil. Ou conhecido, tipo, ah, é o cunhaco. É pior quando estás no ralo na rua, ou um shout-out no WhatsApp, ah, meu brado, estou de gravar o meu número, para me chofar lá na zona, está aqui. O número até que visualizou o meu estado. Ah, estás a ver, então, as redes sociais estão a aproximar muito os artistas e estão a perder um bocadinho de exclusividade. Exclusividade, aquele prestígio que é fundamental. Agora, vocês como artistas, de algum momento, fala-se da questão da identidade, porque quando falamos de Brasil, tem um samba que é o ritmo deles, não sei o que. Em Moçambique, a tal marrebenta, nós não sentimos mesmo com a tal fusão. Na África do Sul, já sabemos, essa música é sul-africana, de longe, ok, é sul-africano, é um estilo sul-africano. Mas é Moçambique, agora estamos nas quizombas, como é que é, trap soul, house, fazemos um pouco de tudo, né? Mas a questão de identidade, será que há como continuar? Será que é o que falou-se antigamente aqui com os anteriores convidados, de que a língua já ajuda os termos, ok, falar a cena, já, ok, é Moçambique, é Moçambique. Ok, marquês é Moçambique, o sotaque. São esses aspectos que nós identificamos como, seja o DNA de Moçambique no artista. Eu acho que para mim, eu próprio, se for me a falar de música, de marrebenta, é difícil eu passar de algum sítio, por exemplo, ouvir a música, tipo ouvir, mesmo nas televisões. Digo, eu não sei, por exemplo, os próprios fazedores da própria marrebenta, não sei se já existem tantos quanto antes, eu não sei. Porque eu acho que temos mais rappers até agora no mercado do que os próprios, né? Eu não sei se alguns desistiram, mas a questão de, se nós, os mídias, tivéssemos uma percentagem, por exemplo, onde, vamos supor, se é marrebenta, a nossa identidade é marrebenta, então tínhamos que dar espaço para marrebenta, passar muito mais marrebenta. Eu acho que sim, vamos supor que, nas televisões, na mídia no geral, só passa, 70% do que passa a música é só marrebenta, é tudo aquilo, não só marrebenta, tudo que é aquilo de Moçambique mesmo, de raiz, falando dos ritmos das outras províncias e tudo mais, e 30% passasse só o que é de fora ou o que é, o que não é nosso, né? Os estilos assim meio diferentes. Acho que mesmo eu iria mudar um pouco, porque eu iria querer aparecer um bocadinho. Por menos uma música, eu teria que ter alguma coisa que mudasse, que entrasse uma marrebenta, porque eu quero estar nas televisões, eu quero estar nas rádios, eu quero ser ouvido, né? Então eu acho que é por aí também, é por aí. Eu trabalho numa televisão e eu vejo, passa muita música de fora, rádios, passa muita música de fora. Mas os próprios artistas também se inspiram muito, não olham para o quê? Ok, eu tenho este artista, eu posso roubar um bocadinho desta vibe, ou se calhar desta linhagem, para usar para a minha carreira, ok, é um aspecto positivo, eu posso incorporar isso na minha carreira. Nós não temos muito este hábito, né? Queremos ver o que faz o artista falando. Copy, pasta. Copy, isso é o que acontece. Eu gostei muito do que o Duas Caras fez na música game. É verdade, o ritmo, né? Ele provou, eu quando ouvi aquela música, ele provou-me que é possível fazer um trap, banger, um beat americano, com sons moçambicanos. Aquilo foi, quando eu ouvi aquela música a primeira vez... Já te parecia uma coisa que você já tivesse escutado antes, né? Este tipo é visionário, estás a ver? Fiquei tipo, é, mas se ele estivesse sozinho nesse barco, não vai... Nós todos devíamos, se calhar, acatar ou algo... Devia acontecer alguma coisa para que todos usassem mais ou menos aquela técnica. Se é kizomba, irmos buscar aquilo que tu disseste, um bocadinho de moz, para quando for se ouvir fora, perceber-se que este beat é daquilo que faz kizomba. Ainda ontem, quando voltava de uma gravação, escutávamos o artista e não sabíamos se era moçambicano ou não. Mas é porque, ok, isso aqui é filho de Zua, é o Jericho no Israel, porque é tão igual, né? Tinhas que fazer o Shazam para descobrir, ah, afinal é um moçambicano. As técnicas de canto também são muito... Mas podíamos usar um bocadinho a nossa cena, estás vendo? Pois. São coisas que têm que se acertar. Mas acho que é simples, isso que tu falaste há pouco tempo... Por exemplo, eu acho que tu podes fazer toda a kizomba, e de repente se vem, tens um guitarrista, chega ali e faz um... Sim, um bridge, exato. Só faz uma pequena coisa... Mata. Já percebe-se, ok? Também já conhece. Exato. Mas o papel de dar esta condução, orientação, muitas vezes é dos produtores, é o artista, porque o artista, acho que é artista também para o produtor, ok, trabalhar com uma Lorena, é a minha chance de ser conhecido, e claramente que se eu for a ir muito longe do que ela quer, estaria a criar conflitos aqui, então eu vou fazer o que ela quer, quer batata, vou dar batata. Tem muito disso com vocês quando produzem o artista, quando acompanham. Mauro, se calhar tu também pois, digas, não, eu quero música assim, você tem a tua opinião, mas eu quero assim. Bem, em termos de beat, eu não quilo muito o produtor, o que acontece, o que eu exijo mais é na parte de master, como a minha voz vai encaixar. Se o beat está cheio, eu peço para tirar alguns sons, porque a minha forma de cantar, eu não tenho uma voz muito forte, estás a ver? Então, eu preciso de espaço no beat, para poder, para as pessoas poderem me ouvir. Ok, tens que te esmerar na topo. O produtor não pode me abafar tanto. Não pode me abafar tanto, eu preciso de um beat mais, com menos sons, não sei o quê. São pequenos detalhes, agora matar a originalidade a 100% do producer, eu não faço isso. Mas, Mauro tem razão, porque nós produtores, eu próprio, nos tempos quando usia beats, eu fazia um beat completo. Tu ouvias o beat que já nem dá para meter voz, porque o gajo está bonito demais. O gajo tem muitos instrumentos aqui. É verdade. Aliás, tem beats que nós ouvimos, mas o beat é mais chamativo do que a própria voz, a própria letra. Eu não preciso de voz. A beats acabam ficando mesmo completos. Há pessoas que dizem isso, mas eu não consigo escrever. Pode ser por causa disso. Ok. Pode ser por causa desse tipo de... A mensagem também conta, né? Há artistas que entram no mercado ou ficam com algum nome por causa da questão da mensagem, não da própria junção dos beats, depois da mensagem, que querem contemplar todos os aspectos. Mas a questão da mensagem também é fundamental para o artista ser querido ou não, ou permanecer com esta qualidade. Porque o público também exige. É uma das coisas que faz com que ele avalie a qualidade, ok? É. Os tais artistas antes, se calhar o hip hop anteriormente feito, era mais pesado, porque falava-se do que vivia-se naquela altura. Essas coisas... Acho que hoje em dia, quando estamos numa festa, coloca-se um... Como é que é? Do Zico... Vamos embora. Vamos embora. Começamos a ver pessoas a manifestarem algumas. E mesmo os New Caps, a geração 90 para cá, vibra, tipo ok. Se eu não sei, não estou nessa vibe aqui porque estou perdido. Procuramos entrar na onda, mas se calhar não temos noção do que era. É clássico, é clássico. Eu acho que sempre olhamos para a mensagem, mas... Se formos olhar, por exemplo, para o ritmo que Mauro faz e olhamos para alguém que faz hip hop, eu acho que as pessoas vão ficar muito mais focadas. Eu acho que no mundo inteiro é assim. No estilo dele, aquele estilo tem que ter muita mensagem, não há como. É a coisa... A prioridade sempre é ouvir o que está a dizer. Sempre. Enquanto no hip hop, tu pode entrar com um beat, dar um grito só... Exato. Que, 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 que... Que, que, que... Só... É uma cena... É mais... A vibe. Mas claro que tu também queres ter essa parte da mensagem, não é? Exato. Mas nos ritmos tem essa... Principalmente nos coros, é mais fácil. Só dizer um go... Acabou. É mais fácil. O beat pode falar por si. Já pode falar por si. Exato. Eu concordo com o que o Luardo disse. Acontece muito isso. Pois, muito bem. O nosso pop foi mesmo fantástico, mas já é a altura de... Agora é... Queremos... É a tal música que estamos aqui a falar com certeza. E... Com certeza também aprendeu-se muito sobre esta questão. Você que era leigo a matéria. Ok. Tem coisas que realmente se vive no cenário da música. Não é só o cantor que aparece ali. Tem muito pessoal que está lá. É. Que está infeliz ou feliz em algum momento. Ah... Mesmo antes das vossas performances. Ah... Querem acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho que o Lili e o Itarco já comentaram tudo. Já... Falaram... Falaram tudo. Então... É só dizer. Os Nilão Camas continuem a trabalhar. Para se estiverem a ouvir aí. Né? Acho que já apontaram aí as dicas, né? Eu também já apontei as minhas dicas. Estou aí a trabalhar em algumas coisas. E... Ontem eu tive uma entrevista com alguém e falei sobre isso. Então... Vem aí coisas com ritmo moçambicano mesmo. O meu pano já demonstra vir. Então... Até já. Mauro. Bem... Já foi dito tudo. Newcomers continuem a trabalhar. Mas... Não se esqueçam. Vocês... Podem ser artistas universais. Podem representar Moçambique. Podem fazer muito mais do que um pequeno show no Gil Vicente. Não estou a menosprezar. Mas... O vosso golo não pode ser somente esse. Olhem para frente. Se em algum momento não der certo, ok. Contente-se com aquilo que vocês podem fazer. Mas... Vocês têm de saber que vocês vão substituir. Nós. Eu também estou dentro dessa lista. Não sou... Não me considero muito newcomer. Mas sou new school. E... Eu acho que é possível a gente chegar lá. Ocupar o lugar dos que estão já a passar para outra fase. Já para a fase de... Vamos dizer. Uma reforma anticipada. Uma reforma. E a gente pode fazer isso, meu. Não se esqueçam que é possível chegar lá à frente. Não limitem-se só nos pequenos shows, no vosso pequeno público. Tentem expandir a vossa... Arranjem fórmulas, arranjem formas. Já há muitas formas de chegar na beira, na cala. E antigamente não havia isso. Mas os artistas conseguiram. Pois. Muito bem. E quero agradecer mesmo a sua companhia e a companhia de vocês. Vamos ter aqui um pequeno show com os nossos artistas. Música é ingrediente indispensável aqui no nosso programa. E a sua companhia é sempre muito, mas muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Agradecemos imenso. De segunda a sexta-feira nos juntamos logo a seguir à edição da tarde para este show da televisão moçambicana. Para trazermos aqui o programa mais jovem da TV. Muito obrigado a Fashion Look For You por manter simpático e bonitinho para vocês. Para estar convosco todas as tardes. Temos um encontro marcado para amanhã. Obrigado a vasta equipa da Mídia Mais por trazer o nosso bate-papo. Vamos agora com o luar. E depois teremos aqui o Mauro Floor. Um verdadeiro show. Agora. Música 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 E sempre agradeço a Deus por ter-te na minha vida Não tenho dúvidas que és tu Mas se for pra me atrair, amor, trai agora Se for pra me atrair, amor, faça agora Se ainda quero achar as nuvens, pega agora Baby, pega agora Porque depois também Eu quero ser feliz Ao teu lado, sempre a Jesus Te amar do jeito tão fofo Ao teu lado, sempre a Deus E te amar Vinte e quatro horas ao teu lado Não é suficiente Esse sentimento é tão perfeito Dá vontade até de ir gritar Os quatro cantos deste mundo Porque eu não tenho dúvidas Que és tu Meu amanhã e sempre Se for pra me atrair, amor, trai agora Se for pra me adoar, amor, faça agora Se ainda quero achar as nuvens, pega 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 agora Legenda Adriana Zanotto